Ninguém jamais vai me ver prometendo uma coisa para não cumprir. Na minha opinião, a coisa mais importante que tem na vida pública é a palavra. E eu zelo muito pela minha palavra. Quando a gente reuniu as condições, eu vim à Valéria e sem promessas determinei que a obra fosse iniciada. Porque também essa foi uma reivindicação dos moradores. Ano passado, na consulta popular que nós fizemos, no programa Ouvindo Nosso Bairro, a Petronilha Déssia foi a obra mais votada de toda a cidade do Salvador. E a gente tem a obrigação de premiar, de aplaudir e reconhecer a mobilização popular, o direito das pessoas que reivindicarem pela sua comunidade. E hoje, aqui, a entrega dessa obra é também uma demonstração que a voz do povo tem vez na prefeitura do Salvador. E quem morava em Valéria, há cinco anos atrás, e acontecia alguma coisa grave em sua vida, não tinha atendimento. Precisava ser deslocado para o centro da cidade, até chegar no Roberto Santos, ou no HGE. E a gente sabe, às vezes, quantas horas de deslocamento isso podia significar. Agora não. Tem a UPA, que foi inaugurada pela prefeitura, e tem o acesso fácil ao hospital do subúrbio, e ao hospital municipal, que a gente vai inaugurar lá em Boca da Mata. Portanto, amigas e amigos, é dessa forma que eu reúno energia cada vez maior para continuar trabalhando por Salvador e pelo nosso povo. Nada como começar uma semana estando aqui, sendo recebido pelo carinho de vocês, sendo recebido com um gesto de confiança desse povo, confiança que eu vou retribuir hoje e sempre.